Ayo baby, eu quero te confessar, tu sabes como é Eu já tentei imaginar-me, sem ver as estrelas, sem ver o mar Sem ver o azul do céu, eu só não imagino-me sem ti baby I love you, yes, I love you too baby Baby, sinta aqui, temos que conversar Acho que este é o momento certo para te confessar O que sinto por ti, não dá para controlar Tu és tão fofo e é contigo que eu quero casar Segura a minha mão, sinto o meu coração É só por ti que o nigga vai ardendo de paixão És minha perdição, minha louca paixão E nos momentos de aflição és minha salvação Tu és o único tesouro que eu desejo ter E como tenho vou fazer tudo para não perder Eu vou te proteger, não há nada a temer Já não duvido, é só a ti que eu quero pertencer Receba as rosas que eu comprei para ti com muito amor Para ti estarei sempre presente para te dar calor E seja onde for, eu vou cuidar de ti Porque és a dama mais fofa que alguma vez eu vi Meu amor, eu quero contigo ficar Contigo namorar e me casar Partilhar a casa, o quarto, dia e noite Ter o calor dos lençóis Ter o calor dos lençóis só para não Se eu peço que acredites, nunca vou dizer Tua beleza me impressiona, vou-me render Tu és a estrela que não para de brilhar no céu Teu beijo é doce até demais, tiro o chapéu Nunca pensei que um dia fosse amar assim Mas te entreguei meu coração, é teu até o fim Eu vou amar-te sim, tu vais cuidar de mim Não vou deixar acontecer-te nada de ruim Não duvides do que digo, faço tudo neste mundo Para poder ficar contigo, meu amor é verdadeiro Para mim tu estás em primeiro, se tiveres alguma dúvida Serei teu conselheiro Chega perto e dá-me um abraço Tu queres alguma coisa, tu já sabes que eu faço Este meu coração é feito todo de aço Mas fica todo derretido se me das um abraço Meu amor, eu quero contigo ficar Contigo namorar e me casar Batilhar a casa, o quarto de noite Ter o calor dos lençóis Ter o calor dos lençóis Só para não Meu amor é grande, é muito forte Tu és a minha inspiração, tu dás-me sorte Prometo que nunca te vou deixar sozinha Não és minha princesa, tu és minha rainha És minha dona e não há quem duvide disso Contigo não me insito em assumir o compromisso Sou o puto Ronaldo e tu és o meu troféu Sou o novo super-homem, vem comigo até o céu Se estiveres na chuva, eu serei tua umbrella Deixa ser o teu zema, vem ser a minha Gabriela No jantar a luz do velas, vou pedir-te em casamento E nessa noite vou mostrar que tenho muito sentimento Linda, contigo eu quero me aventurar Quero oferecer-te mil presentes para poder-te agradar Ficar sem mim já não aguento, confirmo que é um castigo Aceita ser minha para sempre, casa comigo Chego perto e dou-te um abraço Se eu quero alguma coisa aí já sei que tu faças Esse teu coração é feito todo de aço Mas fica todo derretido se eu te dou um abraço Chego perto e dou-te um abraço Tu queres alguma coisa, tu já sabes que eu faço Este meu coração é feito todo de aço Mas fica todo derretido se me dás um abraço Também, amor, eu quero contigo ficar Também quero ficar, baby Contigo namorar Namorar E me casar Contigo também quero me casar, baby Partilhar a casa, o quarto, dia e noite Dia e noite Ver o calor dos lençóis Ver o calor dos lençóis Sabre nós Amém.